Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu, não se morro para caçar. Se ganhamos carinhos, vem buscar de outros carinhos, matemos nosso passado. Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu, não se morro em céu, não se morro em céu, não se morro em céu. Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu, não se morro em céu, não se morro em céu. Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu, não se morro em céu. Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu, não se morro em céu, não se morro em céu. Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu, não se morro em céu. Meu nome do céu cadê, pois não se morro em céu.